Quando a gente fala sobre a Bíblia chamou Maria de Virgem, quando você vê alguém dizer sobre a Virgem Maria, você diz, é verdade. Maria era Virgem, até que deu a luz a Jesus. Depois que ela deu a luz a Jesus, a Bíblia diz que ela teve mais quatro filhos e um punhado de filha. Maria, continuou Virgem ainda? Você pode pegar isso, no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Então a Maria era Virgem, você não questione não. Eu estou falando hoje sobre a Virgem Maria. Uma mulher limpa, uma mulher pura, aliás uma garota, porque na verdade, os historiadores dizem que Maria tinha 14, outro diz que tinha 15, outro diz que tinha 17. Era uma garota, e o José tinha 40. Era 26 anos, 25 anos a diferença entre a idade para o casamento entre José e Maria. Por aí. Era costume no Oriente, as mulheres casarem com homens mais velhos. Isso era normal. E a Maria se casa, ela tem um compromisso, ela faz um noivado. E o noivado era a palavra definitiva de casamento. Por isso a Bíblia diz que estavam desposados antes de se juntarem. Não tinha ainda sido oficializada a cerimônia, mas já estava dada a palavra, e ela era chamada de esposa, e ele de marido. Estava comprometido. O compromisso era esse. Então você para aqui para olhar um pouquinho. E a Bíblia diz, deixa eu voltar aqui no assunto. Que ela era uma menina virgem. Mas que menina de fé. Que menina de visão. Que menina descolada. Que menina que estava disposta a pagar o preço. Que menina que não pensou duas vezes. Quando o anjo fez uma proposta para ela. Ela não ficou pensando, e minha reputação. E o meu noivo. E o meu casamento. Eu vou ser apedrejada se eu aparecer gestante. O irmão Bruna diz, quando você faz qualquer questionamento. Você não tem fé. A fé não questiona. Ela simplesmente perguntou para o anjo. Eu vou adiantar aqui. Mas eu não conheço o varão. E o anjo disse, não precisa conhecer. Porque os que conhecem varão. Todos eles nasceram através do sexo. Ou não? Jesus não. Porque o que é sexo? E o que é seu nascimento? É a junção de um óvulo com o espermatozoite. O homem produziu o esperma. E a mulher produziu o óvulo. O óvulo tiveram uma relação. E o óvulo correu. E entrou lá naquele óvulo. Mas quem foi que fez o esperma? E quem foi que fez o óvulo? O mesmo Deus, o Criador disse, vocês não precisam disto. Eu vou dizer para você o que eu vou fazer. Eu vou criar um esperma. Vou criar um óvulo. Vou fecundar este óvulo. Vou colocar no ventre de Maria. O óvulo não é de Maria. O esperma não é de José. E o filho é meu. E o filho é meu. E a obra é minha. E tem uma coisa. Eu vou colocar lá e ela vai continuar virgem. Porque eu sou o Criador. Louvado seja o nome de Jesus. Porque se Cristo tivesse nascido da relação sexual. Ele era um outro pecador. O engano está aí. A Maria pode ter sido virgem até o nascimento de Cristo. Mas ela não salva ninguém. Porque ela própria era pecadora. Tinha vindo do cruzamento de uma semente. E tinha coisas ruins na vida dela. A ponto dela própria dizer. A minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus. Meu Salvador. Tem alguém que tem coragem de dizer aí. Deus é meu Salvador. Não diga que Maria. É a mãe de Deus. Não. Ela é a mãe do filho de Deus. Ela simplesmente incubou. E Jesus nunca a chamou de mãe. Jesus sempre se referiu a ela. Dizendo. Mulher. Que tenho eu contigo. Porque na verdade. Ela não era a mãe dele. Mãe biológica dele. Ela emprestou o útero. Ela emprestou o ventre. Para que através dele. Para que através dele. Tivesse um fruto maravilhoso. Talvez você não entendeu. Eu estou dizendo que Deus também está precisando da sua vida emprestada. Talvez você queira emprestar sua vida a Deus aqui hoje. Para que através de você apareça um fruto de salvação, de cura, de libertação, de transformação. Ei. Alguém aí querendo emprestar o seu corpo para Ele. Ele continuará sendo Deus. Vindo morar no corpo de alguém que veio através do sexo que é pecador. Mas que foi salvo por Ele como a Maria foi. Então eu estou aqui dizendo que a Maria é uma grande irmã nossa. É uma senhora honrada. E quando você vê alguém dizer Nossa Senhora. Você diz não. Nossa não. Ela é senhora de José. Minha ela é minha irmã. Ela é minha irmã. Mas ela é senhora de José. E respeite ela. Porque ela é honrada. Louvado seja Deus. Ela é honrada. Deus a escolheu. A honrou. E eu quero que você respeite a Maria. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas lembre-se. Que ela era meramente uma pecadora. Eu estive lá. Eu. César. Estive lá em Éfeso. Lá no túmulo dela. Ela morreu. A igreja católica através do Papa João XXIII. Diz que ela foi levada para o céu. Eu fui lá no sepulcro dela. Os restos estão lá. Foi levado o que para o céu agora? Jesus foi levado. Eu já fui no sepulcro. E lá não tem nada não. Aleluia. Ele ressuscitou. Ela não. Maria. Glória a Deus. Maria não. Maria não. Com todo respeito. João cuidou dela até a velhice dela. Está lá os restos dela lá em Éfeso. Eu fui lá. E era uma fila enorme para chegar lá. Católicos do mundo todo lá. Mas se ela foi para o céu. O que eles estão fazendo lá no sepulcro? Muito bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos querem a visita de Gabriel aqui hoje de manhã? Quantos querem levar este anúncio para casa? Ei. Nasce a esperança. Nasce a luz do mundo. Nasce a resposta de todas as suas necessidades. Quando ela sabe que é através dela. Ela correu para a montanha. Ela foi encontrar a Isabel. E a Isabel a abraçou. Minha prima. Quanto tempo que não havia. Que maravilha você está aqui. Ei Isabel. Eu encontrei com um anjo. Ele disse que você está gestante. E ela disse. Prima. Já fazem seis meses. E até agora. A criança não mexeu no meu útero. E ela olhou para a prima. E disse. Eu também estou gestante. Aí a prima estatalou os olhos. Disse. Uai. Mas você nem se juntou com José. Vocês fornicaram. Ela disse. Não. O anjo disse. Que a virtude do Espírito Santo. Viria sobre mim. E que o santo que de mim ia nascer. Ia chamar Jesus. Quando este nome Jesus foi pronunciado. O menino saltou dentro da barriga dela. A criança saltou lá dentro. Será que este nome faz você saltar? Não faz não. Você está aí no banco. Este nome não faz você saltar. Porque este nome não tem valor na sua vida. Mas este nome faz qualquer pessoa saltar. Este nome dá aos tristes alegria. Este nome dá vida aos mortos. Este nome traz esperança onde não há esperança. Este nome faz os joelhos se dobrarem. Faz o céu se dobrar. Faz anjos se dobrar. Faz anjos glorificarem. Não faz você, mas faz anjos. Porque você não crê. Mas os anjos sabem quem é Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É assim. Ela não esperou a barriga crescer. Na mesma semana. A Isabel estava com seis meses. E ela estava naquela semana. Não tinha nada ainda mostrando não. Não tinha nada não. Mas ela creu. Ela já falou para o marido dela. Você não crê. Se você falasse, se você cresse, você saia por todos os lados dizendo, ei, eu estou crendo. Vai haver. Está havendo. Algo está se movendo. Um avivamento está acontecendo. Deus está curando. Deus está libertando. Deus está fazendo maravilha. Você não crê. Você está morto. Você está engomado. Aleluia. Aleluia. Pode até ser feito para você. Você olha e diz. É Deus fez. Morreu? Difunto. Glória a Jesus. Não há nenhuma vibração. Não há nenhum entusiasmo. Não há nenhuma alegria. Parece que Deus já está fazendo um favor para você. E você recebendo um favor. É Deus é que deve o favor. Era para você levantar cada manhã. Glória a Deus. Ei, cada manhã da sua vida. Deveria ser uma celebração. Então, voltando ao nosso texto. Disse o anjo. Não temas. Você é bendita entre as mulheres. Quem é que gostaria de ser aqui? A palavra bendito é abençoado. Quem é que gostaria de ser o mais abençoado? Quem é que gostaria de ser o mais abençoado aqui? Quem gostaria? Ei, sabe por que você não é? Posso falar por que você não é? Posso dizer por que você não é? Posso falar por que você não é? Eu vou dizer para você por que você não é. Eu vou dizer para você por que você não é. Porque Maria não estava preocupada com a sua reputação. Ela tinha, carregava dentro de si, nenhuma preocupação com o seu próprio nome. Meu Deus, se eu sou a escolhida. Olha, eu já disse isto aqui muitas vezes. Quando Deus escolhe alguém, Ele só escolhe gente descolado. Ele não escolhe gente que ama a si mesmo mais do que a Ele. Que ama a sua vida mais do que a vida dEle. Ele escolheu Maria. Porque ela disse. Se o meu noivo me deixar, que deixe. Se eu vou ser apedrejada, que seja. Se alguém vai me chamar de prostituta, de garota de programa. Porque você pode ler em São João 8, que ela foi chamada assim. Disseram para Jesus, você é filho de prostituição. Para ela não fazia diferença. Sabe o que ela queria? O que nós não queremos. O que ela queria. E foi convencida. Que a tua palavra se cumpra na minha vida. Amém! 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 Não importa o que dizem. Mas que a tua palavra se cumpra na minha vida. Amém! 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 Amém!